Eu não quis dizer um longo dia que eu sou brirada Com uma moозinha e minhaurdaya Com uma gozada e minha boycman Com uma gozada e minhasur Quando eu fico com uma loucura Sem gente que eu quero ver Com uma gozada e minhaстрой Aconte minha pele še não quiser Ela não quiser Se não quiser Se inscreva no canal Se inscreva no canal